Estaremos prontos para testar o míssel semana que vem. Está muito redondo em cima. Precisa ser bontudo. Redondo não dá medo. Bontudo dá medo. Isso vai fazer o inimigo morrer de rir. Vão achar que é um enorme consolo de robô voando na direção deles. Não, líder supremo. O formato do míssel não tem nada a ver com aerodinâmica. Tem a ver com capacidade de carga. Não, ele tem que ficar no chão e então cabum. Líder supremo, eu acho que talvez suas informações sobre bombas estejam vindo de desenhos. Bobagem, sei o que falo. Foi filme científico. Nesse filme, só uma perguntinha. Por agosto tinha um bato que, quando acontece a explosão, o pequeno dele ia parar atrás da cabeça. E aí, para conseguir falar, ele tinha que trazer de volta? Teve alguém que sofreu uma deformidade desse jeito, sim. Ok.